Oi Yuno, como é que tu deixa o nativo ele balangando assim? Ah tá, essa daqui é a minha animação. Bora, já comecei o vídeo, Smiley. Bora tentar passar esse jogo aqui. Ah, vamos ver. Você sabe, né? Que a gente é muito noobes. Ah, sério? Eu não me digo. Ai, meu Deus do céu! Smiley, corre! Truta! 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 Nossa senhora, tem outro, velho! Truta do céu! Truta! Eu não passei um. Truta! Meu Deus, tem outro, Smiley! Corre, pula! Smiley, vem cá! Smiley! Oh, o coco! Vambora, Smiley! Olha o outro troll ali! Truta! Um bicho aqui! Smiley, Smiley! Ele é um coco! Vamos, Smiley, ele cansou de ser feito, Smiley. Pula por cima dele, seu otário! Eita porra, Truta! Meu Deus, Smiley! Não, meu Truta! Smiley, corre! Smiley, corre! Smiley, corre! Tem um demônio atrás de mim! Truta, tem outro cocodão aqui! Corre, Menor! Tem um demônio querendo comer meu cu! Eu morri! Truta, tem um cocodão aqui, Menor! Juno, eu morri! Puta, eu morri, velho! Ah não, Smiley! Ah não, cara! Ah não, cara! Vamos de novo, velho! Vamos de novo! Os cocodão tá atrás de novo! Ah! 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 Pela minha honra! E um no cocodo me comeu! Não, não, mas ele não vai me comer não! Corre, Menor! Sai daqui, cocodão! Eu não! Corre! Corre! Corre, 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 Smiley! Eu não tenho cocodo atrás de mim! Dribblei esse otário aí, é o seu otarão! Eu não tenho cocodo atrás de mim! Eu não tenho cocodo! Tem dois cocudos! Tem três cocudos! Tem três cocudos! Tem três cocudos atrás de mim! Puta, os otarão aqui, Menor! Vem cá, otarão! Eu não tenho quatro cocudos atrás de mim! Moleque, eu tô passando as fases aqui, Smiley! Pula! Opa, ganhou uma moedinha, meu! Vamos pra estágio dois! Eita, truta! Trocou o jogo! Tá, vambora! Smiley tem... Smiley, vou te esperar aqui, Smiley! Ah, Juno! Oi! Tá bom! Tá de dois, hein! Tá de dois! Meu Deus! Meu Deus! Ó, o Elis vai pro Jacker! Vambora! 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 Aqui, abre essa porta! Manda um oi aí, gente! Manda um oi aí, Smiley! Manda um oi aí, Smiley! Trunça! Ah! Não! Para, Teonóia! Não! Não! Ó, Smiley! Ó o meu trutão ali, que ele é prontinho pra dar o jump scare, ó! Ó, é só o corquinho ali! Vamos pra cá! Ele vai comer meu cu! Não vai não! Para com essa porra! Truta! E aí, meu truta? Mano! Meu Deus! Ô, o corpão dá pra mim! Não, 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 não! Meu truta! Você fez eu morrer, velho! Vambora! Corre pro lado! Corre pro lado! Corre pro lado! Corre pro lado! Só vai correndo pro lado! Ai! Ai! Não! Cara, a gente é muito burro, velho! Corre pro lado, Smiley! Ah! Não! Ah, não! Ah, não, velho! Olha esse trutão me matou de novo! Esse trutão, cara! É só ficar olhando pra parede aqui, ó! Se liga! É só correr olhando pra parede! Oh! Oh, Deus! A puta! Sobre! Não! Não! Caraca, Smiley! A gente é uma decepção, velho! A gente é vergonha da profissão! Vem, Smiley! Já tô aqui! Não! E aí, meu truta? Tranquilo, pai? Juno! Olha, velho! O trutão aqui! Não! 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 Vambora, Smiley! Vambora! Correndo pra cá! Correndo pra cá! Correndo! Correndo! Não! Eu passei! Espera aí, Smiley! Juno! Meu truta! Meu trutão! Juno! 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 Você correu? Calma! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Vambora! 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 Vambora Meu Deus, os caras caíram Vambora O Guilherme J O bicho tem duas cabeças Truta, lascou Corre, corre Não comendo o cu do Guilherme Truta Nossa, vai ficar rapidão Não, lascou Otários, seus otários Calma Eles não saem daí Vambora Eles sempre giram em círculo Vem, vem, vem Consegui passar Vem, Smiley Por aqui Corre, Smiley Por aqui, vamos passar Nossa senhora, quase que o bicho me pega Meu Deus É só ir de boas aqui Vem, é só vir por aqui Não Não É por aqui, Smiley É por aqui Corre, corre, corre Sai daqui Não Eu tô sentindo uma treta Olha o bichão aí Nossa Ainda bem que eu peguei checkpoint Smiley, pera aí que eu já tô chegando Não, cara Otário Nossa Nossa, toma o Ronaldinho Gaúcho do Free Fire aí, seu otário Fira o Firo Fira o Firo Corre, só correndo Só ir correndo Smiley, espera eu aí Eu estou sentindo uma treta Aqui Aqui o cano O cocudo O cocudo O cocudo O cocudo Sai daqui, seu otário Sai daqui, seu otário O otário é outro Truta, Smiley Lascou O que? Eu vou te esperar Eu vou te esperar aqui Você vai ter Vem, Smiley Olha pra lá Pega o checkpoint primeiro Olha o que a gente Bora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vá louco Vá louco, meu Eu sou louco Passei Eu tô ficando no teto Não Não Vamos, Smiley Estágio 4 já Ai Eu Tô com meu treco Smiley, você é trouxa, Zé Vambora, Smiley Olha, o cocudão Já tá onde? Ele esperando a gente Vambora Ô, cocudo Truta, ele é rápido Ele é cria Meu Deus É o cocudo Truta Que a pernação é? Truta do céu O que é isso, cara? Cara, dá pra fazer Parkour na cabeça deles, véi Olha Olha o cara Vamos por aqui Vamos por esse lado Esse lado Esse lado é de cria Truta Ele me matou Trutão Trutão Cadê você, Smiley? Meu Deus Truta É só ver onde Onde que não tem Eu não, acho que eu achei a saída Aqui, Smiley Eu tô te vendo Espera, eu achei a fonte Espera eu Espera eu Truta Esse jogo aqui é muito estranho Vambora Não Tá, eu caí Pro lado Eu peguei o check point Ó, pegue o check point da estrelinha Agora vai ser Truta do céu Eu lasco Eu lasco Eu passei os limites Estágio 5 Estou no estágio 5 Fudeu Smiley, me espera Smiley, me espera Smiley Truta tá aqui me matando Aqui Ah, seus trutas Vocês vão ver então Seus trutão Não, não Tô querendo comer meu cu Vamos ver então Se quiser cria mesmo Eita, porra Eu tô preso Eu tô preso Ah, não Tô preso não Smiley, espera Você virou Michael Jackson Espere, Smiley Vambora Tô chegando aí em você Meu truta Meu truta Eu estou no estágio 5, cara Eu também, cara Vambora Porra Puta do céu Meu trutão Não Que que esse cara Tá arrumando da vida dele, véi Passa por cima da cabeça dele É sério, véi Dá pra fazer parkour Na cabeça dele Truta Lascou Aqui Olha com a câmera em cima Olha com a câmera em cima Eu sei Ah, não Eu vou doido Eu vou do estilo Claro ou bem mesmo Vambora Nossa, véi Esses caras são muito nerds Vambora, Smiley Olha o nucoso aqui O nucoso Olha o nucoso Ele é cria Olha o nucoso Que isso aí Nossa senhora Ronaldinho Nossa Pula na cabeça dele Prata, tem muito nucoso aí, Smiley Meu Deus Eu vou pular por cima da cabeça do Cocudo Pulei na cabeça do Cocudo Meu Deus Eu também sei fazer isso Ai Cocudo Cocudo Caraca, véi Esse bicho é muito feio, cara Parece até o Smiley Que isso da puta Entretenimento, Smiley Passa por cima da nuca do Nucoso Vem cá, Nucoso Juno, eu passei o labirinto Espera Espera aí, Smiley Espera aí, Smiley O cara lá na puta Que pariu Meu Deus Juno Sai daqui, Nucoso Sai Nucoso Juno Vai Juno Lascou Lascou O Nucoso tá puto Sai Nucoso Sai Nucoso Calma, Smiley Já tô chegando Mas Eu tô te achando, cara Eu vou te achar, cara Juno Juno Vem aqui em cima Não mole para cima Juno Então Vai ter três ataques cardíacos diferentes Meu Deus O que é isso, cara? Não Entrei Sentei, velho Ah, não Eu vou embora, Truta Corre, Truta Corre, Truta Meu Truta Nossa Senhora Um daí cai, Smiley Faça pelo certo Truta Fodeu Meu Truta Vai pulando Vai pulando Que não cai Aí, meu Truta Vambora Eu tive que Pai de seis Comi seu acúmulo De crês Que é isso, cara? Ô, Smiley Truta Do céu Ô, Smiley Vem cá Vem cá Vamo aproveitar Pera, pera Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha pra onde eu tô olhando Olha pra onde eu tô olhando Olha aqui Encerre o vídeo, Smiley Vem cá, Smiley Encerre o vídeo Vai Vai, Smiley Fala, cara É sério Vai, cerra o vídeo A galerinha do YouTube aí Falou Por que você tá filmando minha pica? Fala pra mandar o like aí pra nós De cria Mande o like Ative o sininho É isso E comer meu cu Vai, Rio Quem não respeitar o Smiley Não vai ganhar Game Pass, viu? É verdade Concordo Falou pra vocês Seus mobiles É